Que despudoradas essas mulheres de roupas decotadas Depois reclamam que lhe passam a mão Mas com esses trajes merecem mesmo um vagão A outra saiu de saia curta em plena noite sem exagero Merecia uma surra de açoite Assim teria mais cautela e preveniria de ser abusado em uma viela Bananinhas e jacas, tem exceção Podem aparecer seminuas na televisão É profissão, sabe? Devemos respeitar E na boa, o corpo delas são de invejar Mina que merece meu respeito por ter filme, livro feito E não ser dessas inocentes bobinhas Linda é o jeito livre da Bruna, surfichinha Não me acostumarei com esse conceito de que mulher vale o que veste Se o Zaburka acabasse o preconceito Os muçulmanos fariam das mulheres presidentes Sobejos de falas malditas mostram a realidade O machismo nosso incutido de cada dia independe do gênero e idade E cada gesto corrói as vítimas de modo despercebido Será que só homens sentem calor? Pois podem livremente andar sem camiseta Mulher com roupa justa é sinônimo de sem pudor E ao serem o que são, tornam-se alvos de indiretas Entopem-nos de artigos de como nos aceitar Somos todos iguais para revolucionar Há um mundo lindo fora de nossas casas Nos mostram o caminho e depois nos podam as asas Mulheres são incentivadas a trabalhar, cantar, escrever, viver Mas quando enfim descobrem o ser Provocam na sociedade mal-estar Azia Bradam que somos livres sexualmente Mas se uma frã durante a relação sexual for filmada Nas redes sociais reacionárias Ela será humilhada Tornando-se mais um conceito de pessoa indecente A Santa Rona que divulgou um sinal compositivo Em conversa com as amigas ela diz Entre quatro paredes meu sexo é apelativo Adoro mostrar que sou experiente e não aprendiz O puritano que divulgou o mesmo gesto disse Mulher não deve se desvalorizar, não é legal? Ah, mas na cama implora para a namorada fazer anal E que o oral dela o deixa inquieto Há quem reclame das que vão para a rua Das que batem na cara da hipocrisia E não aceitam qualquer homem como companhia E estampam frases na sua carne crua Eu, eu quero estar com as que vão à luta Não me vista de culpa Já sei me cobrir de alegria E quando novamente eu for chamada de Puta! Receberei essa palavra como cortesia Luz Ribeiro, uma salva de palmas